Bom dia Francisco, isso aqui é a 14ª edição da Corrida da Paz, é uma corrida que acontece mundialmente, a gente celebra a data de criação do Conselho Internacional de Esporte Militar e o lema desse conselho é o desporto pela amizade. Então, unidades militares em todo o mundo, são cerca de 133 países que são membros do conselho, eles realizam essa corrida. Obviamente datas distintas por uma questão de ajuste de calendário, mas a data base é 18 de fevereiro. Hoje aqui em Campo Grande, no nosso 14º evento, a gente está com cerca de 2 mil inscritos, mais o efetivo militar. O efetivo militar enxerga cerca de 800 pessoas que vão correr em forma, puxando canções militares, bem típico coisa de soldado. A gente também recebe doações, a inscrição é feita com 1 kg de alimento não perecível. A gestão desse alimento recolhido por doação, ele é feito pelo serviço de assistência religiosa do exército, que fica na região militar, não na região militar, ali mesmo dentro do forte do Comando Militar do Oeste. O que mais que eu posso dizer? A gente contou nesse evento com diversos patrocinadores, um deles foi o próprio Cardoso Esporte, que trouxe pra gente aqui esse benefício do controle digital do corredor. A outra foi a Canibal Suplementos, que também está dando doação, está dando kits de complementação alimentar, kits de reposição energética ou até de pré-treino antes da corrida. E também temos Comper, que doou duas bicicletas, o próprio Comando Militar do Oeste, que também disponibilizou algumas garrafas de hidratação que serão sorteadas ao final do nosso evento. A CIDADE NO BRASIL